Segundo o Ministério da Saúde, são coletadas por ano 3 milhões e meio de bolsas, quando o ideal seria 5,7 milhões de bolsas de sangue. No Brasil, pelo menos menos de 2% da população é doadora. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os números de doadores brasileiros estão dentro do esperado, que é entre 1 e 3%. Mas o Ministério da Saúde considera necessário aumentar o número de doadores.